No pulo de uma pulga no salto do saruê, todo mundo come um pulo e por que eu não posso comer? Vou picar lá porra de litro de gala quente, você vai perder o costume de feidar no pau da gente Você é meu amigo, tu é meu colega, eu vou fazer com o pulo que o cavalo fez cair Tu é meu amigo, trocador de birimbau, pelo das suas pregas tá grudada no meu pau O meu amigo do buraco de azevedo, bastinha pelo no cu que dava medo Ele gritava, chorava, espelhava, era os cabelos do cu dele que roscava Mas eu entrei com meu pau e borrachudo, foi aí que arranquei bosta, arranquei pela, arranquei tudo Na segunda-feira vou comprar um caminhão, cheiro de puta velha pra levar pro Maranhão O xixi dela vai servir de gasolina, a buceta de buzina e o meu pau de feio de mão Eu pulo de uma pulga no salto do saruê, todo mundo come um pulo e por que eu não posso comer? Eu vou picar lá porra de litro de gala quente, você vai perder o costume de feidar no pau da gente Você é meu amigo, trocador de birimbau, cabelo das suas pregas tá grudada no meu pau Você é meu amigo, você é meu colega, eu vou fazer com tudo que o cavalo fez com a égua O meu amigo do buraco de azevedo, bastinha pelo no cu que dava medo Ele gritava, chorava, espelhava, era os cabelos do cu dele que roscava Foi que eu entrei, fui com meu pau e borrachudo, aí arranquei bosta, arranquei pela, arranquei tudo